Kinitsugami Path of the Godness é um novo jogo que tá lançando aí e ele tá no Game Pass, né, mas ele também tá disponível em outras plataformas como o Playstation, onde tem uma demo liberada pra ele, e assim, vou falar pra vocês que eu já joguei algumas horas desse game e eu estou viciado nele, porque ele é muito bacana. Vamos comentar sobre o jogo pra vocês entenderem um pouquinho mais, eu vou falar um pouquinho sobre ele no geral também. Então, de mais nada, deixe seu like, se inscreve aí no canal, clica aqui na descrição pra você concorrer ao Playstation 5 e vamos nessa pro nosso vídeo. Então, o Kinitsugami, cara, ele é um jogo que ele chamou atenção nos primeiros teasers, quando ele foi mostrado pela Capcom, né, ele tá sendo desenvolvido pela Capcom, e chamou atenção pelo estilo e tal, só que depois que a galera viu que ele era um jogo meio Tower Defense, o jogo ele deu uma sumida, o interesse sumiu do pessoal, e eu percebi isso, ele recebeu pouquíssimas reviews, né, ele teve notas boas nas reviews, mas ele recebeu pouquíssimas reviews, pouquíssima atenção no público, não teve um tanto marketing também nesse game, mas ele é um jogo muito bom, muito interessante. O que que acontece? O Kinitsugami, ele é um jogo que conta a história ali de um local, numa montanha, que está sendo dominado pela maculação, basicamente está sendo invadido por capirotos, e você é um espírito de uma espécie de sacerdotisa ali, e você precisa purificar essas vilas. Esse é o conceito do jogo. E o conceito do jogo é justamente isso, purificar as vilas. O foco dele é você chegar até um ponto da vila, né, e você limpar o portão, e aí você purificou a vila. E aí, o processo de chegar até esse portão, que é a estratégia do jogo. E de fato, sim, ele é um tower defense, mas ele não é, eu não sou um especialista em tower defense, mas a maioria dos tower defense que eu conheço, né, são tower defenses que você constrói as coisinhas e fica esperando as hordas virem. Ele não, ele é um jogo de ação ao mesmo tempo. Então, conforme você ainda tem que proteger caminhos, tentar proteger as hordas de inimigos que vão aparecendo, você ainda joga com o seu personagem, você faz parte da luta do combate pra lutar com esses inimigos. Você tem auxílio, mas você também é o pivô principal ali, tá? Então, ele é um tower defense com uma ação ali. É um negócio bem curioso e muito legal. Então, né, como é que funciona o jogo, basicamente, pra vocês entenderem? Você vai começar numa vila, né, e vai estar de dia. E durante o dia, você tem que fazer algumas coisas, porque à noite ela vai ser invadida pelos monstros. Então, durante o dia, você vai tirando as corrupções, algumas corrupções. Então, você tira corrupções dos aldeões que estão corrompidos, você vai lá e tira, e aí esses aldeões, eles vão lutar por você. E existem classes de aldeões, tem tipo o lenhador, que ele ataca de perto, o arqueiro, tem o curandeiro, tem o lutador de sumô, que é tipo um tanque, tem uns que bufa. Então, você tem várias classes que você pode colocar e setar esse aldeão pra ser, que aí ele vai te ajudar na defesa. Então, você tem que tentar ser um pouco rápido. No início, você vai fazer isso, né, você vai tentar pegar, descorromper o máximo que você conseguir da vila. Tem coisas que você ganha bônus pra você descorromper a vila, né, e aí você pega esses aldeões, e aí você vai, né, colocando, tipo, jobs pra eles, como eles vão ficar na batalha durante a invasão. Também tem a sacerdotisa ali, né, a mulher, que ela, que inclusive invoca seu personagem, seu personagem é tipo um espírito, e você precisa limpar o caminho pra ela chegar até o final. Pra limpar o caminho, pra colocar classe nos aldeões, você gasta, tipo, uma moedinha que tem no jogo, que você precisa explorar a vila ali durante o dia, e você vai ganhando essas moedinhas ali que servem pra tudo isso. E aí você usa essas moedinhas também pra você limpar o caminho, e aí a sacerdotisa, ela vai dançando no meio do caminho, fazendo uiu, uiu, as piruetas dela lá, né, vai limpando o caminho, né, e isso leva tempo. E aí acontece que durante a noite, quando a noite chegar, a sacerdotisa, ela vai parar, e os bichos vão começar a vir. E o seu objetivo é proteger a sacerdotisa, você não pode deixar ela morrer. Então, durante o dia você vai fazendo os preparativos, e durante a noite o combate começa. E você pode setar ali os aldeões onde você quer, nas melhores posições que eles vão ficar, arqueiro fica aqui e ali, né, coloca ali nas melhores posições, que os inimigos vão vindo na sua direção, e você vai eliminando, né, e você vai tentando proteger essa sacerdotisa. E aí termina a noite, o dia volta, e você continua tentando levar a sacerdotisa até o ponto final da vila, pra você purificar o portão, e aí sim você termina a fase. Então, ele é basicamente sim um tower defense, mas você luta pessoalmente ele com o seu personagem. E eu confesso que esse estilo de estratégia, ele é muito gostosinho, ele é muito divertido. E também, a cada fase de vila que você purifica, você tem uma próxima fase que é a luta contra um boss, que segue quase o mesmo princípio, só que você não defende nada assim, né, você convoca alguns aldeões, eles vão lutar por você, e vão te auxiliar a lutar com um boss direto ali. Então é uma boss fight mesmo, mas você também que ao mesmo tempo protege essa sacerdotisa ali, porque tem boss que tem minion e etc, então você precisa ficar ligado, tá? Então basicamente assim, é o cru do jogo, só que tem uma coisa que eu gostei muito nele, nessas minhas horas que eu tô jogando, é que ele tá apresentando sempre muita novidade, eu acho que isso é o que sempre deixa jogos muito legais. Jogos que tendem a ser bons, são jogos que apresentam novidades constantemente. E ele tá sempre apresentando, seja classes novas, seja mecânicas novas, como por exemplo armadilhas, barreiras que você pode construir, algumas coisas que você precisa de aldeões ali, pra poder desbloquear no mapa, no preparativo durante o dia, pra você pegar mais recursos, tem a classe do ladrão, por exemplo, que você desenterra alguns baús, então ele sempre vai apresentando classes mecânicas novas, inimigos novos, basicamente cada fase tem um tipo de inimigo novo, que é muito legal também, então ele apresenta muita novidade durante todo esse período que eu tô jogando ainda, não sei se vai se manter esse ritmo até o finalzão lá, que inclusive ele tá previsto pra ter umas 20 horas de campanha, que é um tempo legal, mas ele segue essa linha aí, tá? E depois que você purifica uma vila, você pode ir pra esta vila, e nessa vila você pode restaurar ela, porque a vila vai ficar destruída, então você pode pegar e mandar os aldeões consertarem as coisas ali na vila, e quando você faz essas coisas em concluir, você vai ganhando bônus de diversos, né? Então, tem por exemplo uma casa, aí aquela casa precisa de três aldeões, né? Aí você vai mandar esses três aldeões construírem, e aí leva tempo, então por exemplo, leva uma ou duas missões pro aldeão construir aquela casa, você vai lá, faz uma ou duas missões, você pode repetir missão se quiser, e aí ele vai construir aquele negócio, e aí você ganha bônus, né? Bônus esse que serve pra você melhorar seu personagem, porque tem amuletos que dão tipo passivas, ataques especiais pro personagem, dão passivas que aumentam o poder do aldeão, por exemplo, tá? Então você é recompensado também por voltar nas vilas que você purificou e mandar os aldeões trabalharem nela e deixar ela 100% pra você ser recompensado por isso. Então, isso aí é outra coisa que tem no jogo, tá? Também tem meio que desafios que você é recompensado, ah, você derrotar a boss em menos de dois minutos, por exemplo, aí você vai lá ser recompensado por isso. Então, o jogo, no geral, ele é muito bem feitinho, cara. É um jogo muito legal, ele apresenta muita novidade, ele apresenta muita mecânica, ele vai ficando mais complicado, né? Conforme, por exemplo, no início, é só um portal que vai vir nos bichos. Mas, mais à frente nas fases, tem dois, três portais que eles vêm de várias direções. Então, você tem que posicionar as pessoas, posicionar as armadilhas, ele vira uma estratégia cada vez mais complexa. E ele tende a ser um jogo com uma dificuldade interessante, porque ele não tem modos de dificuldade. Então, você vai tentar e tentar, de novo, dependendo se você falhar, e tentar buscar melhores estratégias. Você pode ir para a classe dos personagens também, né? Se você quiser o pau-lenhador, o lutador de sumô, que é o tanque. Então, você pode fazer isso. Muita coisa, assim, que o jogo tem. Muita mecânica, né? Agora, assim, pontos negativos que eu diria desse jogo, eu acho que o maior ponto negativo dele, pra mim, é o gráfico. Ele é bem feinho, graficamente. Ele é defasado, né? Ele não é um jogo que, assim... A câmera não é tão perto do personagem, né? Então, ele poderia ter detalhes melhores no cenário, né? Mas ele me parece um jogo de Play 4 mesmo, que eu acho que ele está saindo pra antiga geração. Qualquer coisa, coloca aí, editor. Eu não sei se está saindo pra antiga geração. Mas se tiver, é justificável porque ele tem esses gráficos. Porque o gráfico do jogo não ajuda muito, ele não é muito bonito. Mas, mecanicamente, na gameplay, é bem bacana. E só finalizando a gameplay do personagem, você pode atacar, Ah, você tem um ataque que é tipo umas piruetinhas que você faz. Tem uns combos que você faz pro personagem. Você tem um ataque especial. Você pode se curar. Você pode curar os aliados que estão lutando ao seu lado. É um combate action mesmo que você tem pro seu personagem. E algumas coisas novas vão sendo apresentadas pra ele também. Então, basicamente, é esse o Kinitsugami. Eu acho que, se você tem o Game Pass, ele definitivamente vale a tentativa de você jogar uma, duas fases. Eu acho que, se você jogar uma, duas fases e você fala Nossa, isso aqui é legal. Você provavelmente vai ficar viciado igual eu fiquei. Se você jogar uma, duas fases e você fala Provavelmente não é pra você, né? Porque ele tem um estilo meio diferente. Se você tá no Playstation, infelizmente, ele tá custando aí, basicamente, eu acho que é quase o full price. Ele tá R$260,00. Entretanto, ele tem uma demo. O que dá pra você também ver se esse jogo é pra você. Se você gostar dele, cara, é um jogo que eu até dá pra recomendar comprar. Dependendo das suas prioridades de compras aí. Cara, achei muito divertido o jogo, tá? Vou terminar ele aqui ainda, né? Que essa semana eu estou mega corrido, mas eu quero terminar ele. Porque eu, esses dias, eu dormi pensando no jogo. Porque eu realmente achei ele mega divertido. E é um dos jogos que mais vai chamar a atenção esse ano, eu acho. Mas que ele vai ficar esquecido. Acho que ele vai ser um daqueles jogos que é muito bacana, mas que o povo não deu atenção suficiente pra ele. Vamos ver. Mas, basicamente, é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um pouco, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.